Bom galera, estamos de volta aqui no canal, como já não houve, a gente está aqui novamente com o Van Rijn, jogo de sobrevivência em mundo aberto, cooperativo com uma das temáticas que eu mais curto, que é a temática nórdica, essa pegada viking, jogo que eu já trouxe aqui no canal há bastante tempo atrás, tanto em vídeo quanto live. Na época muita gente até pediu para eu continuar trazendo o Van Rijn, só que tinha várias séries rolando, acabou ficando de stand-by no canal e recentemente eu voltei a jogar. Voltamos a jogar em lives lá no meu canal de lives, o lives do Blake, e na Twitch também porque eu faço live nas duas plataformas ao mesmo tempo, o link do lives do Blake e do meu canal na Twitch vão estar no primeiro comentário na descrição. Bom, esse server aqui a gente criou durante as lives, inicialmente começou jogando eu, o Anderson FPS e o Fuga Games, todos os canais que eu citar, é só você procurar pelo nome que você vai encontrar aí no YouTube, e eu vou tentar deixar na descrição, no primeiro comentário, é que às vezes eu esqueço, por isso que eu já estou dizendo que eu vou tentar, tá? Deixa eu comer aqui, meu personagem já está com fome. Recentemente também se juntou a nós aí o Kai, do canal Aventuras do Kai, então a gente está jogando entre 3 e 4 pessoas nesse servidor. Von Rhein, como eu citei, é um jogo de sobrevivência e mundo aberto, você pode estar jogando com seus amigos, eu acho que até 8 pessoas, se eu não me engano. É um jogo que você tem uma liberdade muito grande para explorar, você tem alguns boss que você pode spawnar eles no mapa em busca de zerar a história do jogo. É um mundo aberto gigante, você tem diversos biomas diferentes, diversos inimigos diferentes. E ele não tem um gráfico assim, realista, mas ele tem uma imersão, para mim pelo menos, muito grande. Eu curto pra caramba a ambientação. Só de estar aqui no mundo de Von Rhein, eu acho muito legal, velho. Como eu disse, não tem gráfico realista, mas isso não quer dizer que o jogo deixa de ser bom por isso. Uma das séries mais famosas no momento aqui no canal é Surrounded. Surrounded é gráfico low poly, menos realista ainda que Von Rhein, só para vocês terem uma ideia. Bom, essa aqui é a nossa casa. A gente começou a fazer, na verdade fui eu que construí a casa inteira. A galera farmou os recursos, fez toda a parte, o trabalho difícil e eu vim só montando a casa com estilo viking, que eu acho que ficou muito legal. Aqui tem a nossa chave, né? Porque aqui no jogo, se você vai botar uma fogueira dentro da casa, você tem que ter uma chave, né? Para não matar todo mundo ali asfixiado com fumaça e até mesmo porque você precisa de uma fogueira próxima das camas para poder dormir. Acho que ficou bem legal. Tudo que eu disser que a gente fez, tudo que você vê no servidor, está a salvo nas lives lá no meu canal de live. Você pode ir lá agora e ver do zero tudo isso que eu falar, tudo isso que você vai ver aqui, tá? Bom, nesse vídeo eu estou sozinho, mas se vocês quiserem a gente pode estar trazendo. Eu posso estar gravando durante as lives para trazer também, jogando co-op com a galera. Aqui estão as nossas camas. Um bando de viking dormindo coladinho para ter aquele calor humano, aquela barba viking roçando um no outro. Aqui está a cama do Anderson, a do Fuga, a minha e aqui a do Kai, que foi malandro, né? Chegou depois e se escondeu no cantinho para não dormir com nós, mas tem que dormir com nós, mano. Tem que ser os quatro dormindo abraçadinho para se aquecer a noite, entendeu? Aqui estão as nossas bancadas, onde a gente faz o craft de itens. Não tem todas as bancadas ainda, a gente faz melhoria dos itens também. No momento eu estou com o nosso escudo, que parece uma brasilite. Carinhosamente eu apelidei, parece que ela está andando com uma telha, uma brasilite ali no braço. E aí tem o meu escudo, tem o meu porretão, a minha inchada, a minha inchada não, a picareta que eu consegui fazer na última live. Foi depois que a gente matou o primeiro boss, que dropa a galhada, que é um osso mais reforçado para fazer picareta. E aqui são os nossos baús, que antes de iniciar o vídeo eu carinhosamente fui ali, separei os itens e coloquei placas mostrando o que tem em cada baú. Para ficar mais fácil de se localizar e organizar a base. Nossa base tem dois andares, olha que da hora. Esse aqui é o segundo andar da base. Uma arquitetura bem voltada para a temática viking que eu fiz aqui. Aqui está a nossa colmeia, que produz mel. Ah, Blake, como é que eu quero produzir mel? Eu quero mexer com essa parte aí. Encontra colmeias pelo mapa, destrói elas, pega a abelha rainha e aí você vem na parte de craft, que eu até vou mostrar aqui para quem não conhece Valhain ainda. Você precisa do martelo e aqui, você segurando o botão direito, você abre o menu de craft dos itens que você pode fazer. Você pode fazer criação de animais, pode ter sua fazendinha, plantação, criação de animais, tudo isso você pode fazer. Barco, por enquanto a gente só tem a jangada, mas dá para fazer o dracar também. Aqui são as bancadas. Isso aqui é o meu foco agora, mano. É fazer essa fundição. Só que para fazer a fundição, a gente precisa de uma coisa chamada minério de sirtling. E eu não tenho. Esse minério de sirtling a gente encontra em cavernas, em dungeons. Só que para isso a gente tem que ter muito cuidado, porque dentro delas tem várias caveiras e é bem ruim de tratar com elas. Eu vou indo para a floresta negra, que é um outro local aqui do jogo, que é um local bem hostil. Porque eu vou ali buscar cobre e quero ver se eu encontro mais desse minério de sirtling. Que é para a gente, a gente precisa de 5 para fazer aquela fundição. Bom, aqui tem madeira que ficou em algum momento para trás e eu já vou pegar. Se bem que não é uma boa pegar madeira, porque se eu for pegar cobre, vai pesar demais no inventário. E aqui em cima tem uma mina de cobre que eu... Cara, inclusive aqui tem uma caverna troca. Ah, tinha que vir o Zé Ruela, né? Pô, eu não estou nem com o meu porretão, mano. Vai ter que ser no arco, então. Vem cá, Zé Ruela. Para. Para. Aí. Caralho, o arbusto tancou. Vamos, então. Ah, não acredito que eu vou ter que te bater com o meu arco, mano. Para, 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 para. Acabou a minha estamina, cara. Ele vai me dar uma pedrada, quer ver? Calma, calma, calma. Agora eu te pego. Vem cá. Vem cá, Zé Ruela. Vem cá, Zé Ruela. Já aproveitou que eu estava sem meu porretão? Toma de pau na cara agora para prender, safado. Aí vai ficar até no 1, né? Onde é que está a minha mina de... Aí é a caverna do Troll, velho. Caralho, o Fuga foi entrar aí dentro. Eu entrei e saí correndo. Aí o Fuga desavisado foi entrar depois para ver o que tinha. A história não foi igual a minha, não, mano. O Fuga não conseguiu sair vivo, não, velho. Deixa eu pegar aqui, que eu estou coletando cobre. Primeira vez que a gente está pegando cobre no servidor. A gente só liberou a picareta na última live, que foi matando o boss. Então esses aqui são os primeiros minérios que a gente está conseguindo. Primeiros minérios de cobre. Se eu não me engano tem ferro. E se eu não estou louco, depois a gente consegue misturar para fazer estranho. Eu não lembro. É alguma coisa assim. Pode ser que eu esteja confundindo os jogos também. Pode ser que nem seja no Valheim que tenha isso. Eu sou velho, mas sempre que eu não jogo Valheim, então eu não me lembro de tudo. Eu sei que quando eu tinha o meu servidor que eu jogava solo, eu estava que era um Megazord. Estava todo de paramentado, de roupa, brab... Olha só, mano. Olha que inconveniente. Vem aqui jogar pedra no cara que está trabalhando. Sai daqui, Zerro. Olha lá. Estou jogando pedra em mim, mano. É que ali do lado tem um spawn deles. E a floresta negra é cheia desses bichos, velho. Então eu vou ter que lidar com isso aí toda hora, mano. Vê se pega mais uns cobre aí para nós. Eu posso cavar no chão. A gente pode modificar o cenário. Ah, mas não tem um local plano. Eu quero fazer minha base. Faz uma inchada e tu consegue planar o local. Vocês viram que a minha base ali está em cima de terra. Não tem grama, não tem mato. Então aquilo ali foi tudo planado para a gente fazer a nossa base. E se você quiser, por exemplo, fazer armadilhas, quer fazer uma valeta inchada, você vai lá e faz a valeta no chão. Você pode ir cavando e fazendo uma valeta. Essa picareta que eu estou, ela não vai durar muito tempo, mano. Uma enxadada ali. Uma enxadada. Uma picaretada fez um buraco gigante no chão, mano. Acho que a gente vai ter que fazer crateras em volta da nossa... Fazer um círculo assim. Um buraco redondo gigantesco em volta da nossa base. Depois botar os murinhos, né? Fazer esse buraco na frente dos muros para que os trolls caiam dentro. Quando vier nos atacar. Porque sim, a gente recebe ataques de hordas desses bichos, velho. Esse aqui é um dos que tem hordas que atacam, se eu não estou enganado. Esse bicho aqui que é chatão. Inclusive, já apareceu hordas deles lá na nossa base. Quando aparecer dos trolls... Aí, meu amigo, é o famoso dedo no tobo e gritaria. Porque... Bom, quem nunca jogou Valhain e não sabe o tamanho que é um troll... Ele é do tamanho dessa árvore aqui, ó. Essa árvore que você está vendo aí é um troll. E é um só. E ele é azul. Parece aqueles caras do Bloomin' Group lá das antigas propagandas da Tim. Parece. Com ele, com o couro dele, tu faz armaduras. Inclusive, tu faz roupas, armaduras. É bem útil. Na última live, nós matamos um. Matamos um troll. Pô, aí a gente estava entre quatro caras. E mesmo assim, foi dar trabalho, tá? Porque a gente ainda não tem as armas boladas. Exatamente por isso, eu já estou farmando cobre aqui. Para a gente produzir essas armas aí durante a live. Vou tentar deixar um recurso para a galera lá. E depois, nas lives, a gente pega e forma recurso também. Eu vou até quebrar essa picareta aqui. E depois eu vou tentar... Vou levar o loot lá para a base. E aí eu vou tentar procurar uma caverna. Uma outra caverna. Que eu preciso daquele... Eu não, né? Nós precisamos daquele metal de Surtling lá para poder fazer... Geralmente, eu encontrava os cinco numa caverna. Às vezes até mais. Só que a caverna que eu encontrei, que eu entrei ali... Tinha um. Olha lá. Lá vem um... Muito inconveniente, mano. Muito inconveniente, cara. Por favor, melhora isso daí, faz favor. Tenta melhorar, mano. Seja menos inconveniente. Vai estourar minha picareta. Aí é foda. Tem que ir lá largar esse item, velho. Espera aí. Estou muito pesado? É que o minério de Surtling é pesado, velho. Pô, eu vou ter que voltar lá para largar esses itens. E depois voltar aqui na Floresta Negra. E é só na Floresta Negra que tu encontra as cavernas. As dangers. Ah, olha ali de bobeira, mano. Olha que tá meu arco, tá no quatro. Ah, ele parou bem na hora, mas é um zerroela. Ah, lá vem o chatão também. Esse bichinho aqui dá uma carne legal, mano. Não precisa pegar o troféu. Não quero o troféu, mano. Joga o troféu fora. Põe o inconveniente. Quer morrer também, pô. Esse aqui dá uma carne que é bem boa. A carne daquele bicho ali de lagarto. Olha isso, mano. Mesmo não tendo gráfico realista. Olha que da hora. Bem na hora que eu falei, chega a dar uma lagada, mano. O jogo se emocionou. Olha que jogo bonito, cara. Pô, na moral, eu curto pra caramba essa ambientação, velho. Coloca mais metais aqui. Pô, já estamos aí com 32 unidades de minério de cobre. Nossa, o cara é um gênio. Aqui são pedras raras. Eu vou deixar isso aqui como pedra rara. Comida. O rabo do lagarto. Onde é que eu posso largar a resina? A resina é aqui, né? Aqui é carne também. Aqui é couro. Couro a gente usa bastante. Esse couro de javali, couro de cervo também usa bastante. Tá, deixa eu recuperar aqui a minha ferramenta. Tudo que tiver desgastado, tu conserta aqui, ó. Vem ali e clica naquele martelo que ele vai consertando os itens. Dente de leão, se eu não estou enganado, a gente usa pra domar os javali. Dá pra tu fazer um cercadinho e criar javali. Bom, eu já estou aqui coletando recursos de novo. O cara já anoiteceu. E não é muito interessante andar à noite assim, principalmente na floresta negra. Porque spawna muito daqueles bichos chatão. Inclusive, eu acabei de matar alguns aqui, ó. Já peguei esses bagulhinhos aqui que dá no spawna. Normalmente spawna um por cada um daqueles bichos. Veio uma gangzinha. Inclusive, veio um que era três e... É, três estrelas. Era um que era com estrela. Que é o mais chatinho deles ali. É mais forte. Eu ainda estou conseguindo pegar mais uns recursos. Legal. Vou ter que pegar minha tocha pra andar no mato à noite. Acho que eu vou voltar de novo na base. Mas aí eu faço um corte de novo. Aí eu... Eu durmo. Porque a noite vai ser muito ruim pra quem está assistindo. Lá vem o xamã, mano. Pô, eu vou vazar, mano. Cara, dá uma ligada na neblina que está, velho. Olha isso. Olha a neblina que está no jogo. De amanhecer, né? A gente... Nem sei como é que... Não tem como tu ver mais ou menos que hora é no jogo. Porque nessa época não tinha, né? Um relógio... Ah, são dez e meia da manhã aqui no meu relógio viking. Tinha como tu mais ou menos saber... Em que período do dia tu estava, né? Se guiando pela luz do sol. E pela posição do sol, da lua, enfim. Mas... Não é o caso de tu ter relógios, né? Bom, eu já nem sei mais... Ah, eu estou conseguindo avançar por aqui. Eu já vou entrar lá no meião da floresta negra já. Opa! É cobre? Não é não. Podia ser, a gente precisa de mais minério de cobre. Eu estou indo para um local que eu não fui ainda. E pelo que eu estou vendo, a gente está em uma ilha mesmo, cara. É uma ilhazinha. Ah, lá vem esse jatão. É impressionante. Se o bicho me ver, ele tem que vir encher o saco. Ó! E não para, mano! Vem morrer da vez aqui, pô. Isso! Morre que nem homem, pô. Fica fugindo, não. Ei, javali. Obrigado, javali. Como é o porrete? Depois que eu upei para o nível 2, ele ficou apeludo, cara. Aham. Putz, mano. Complicado. Estamos presos em uma ilhazinha. Aquela caverna não spawna a loot de novo. Pelo menos não spawnava até onde eu sei. Então, ferrou, mano. E a caverna do troll, eu não vou conseguir matar, né? O troll. Sai daqui, pô! Chatão, mano! Pô, escapou o bicho... Escapou o bicho que eu estava tentando matar. Ó, a caveira. A caveira correndo atrás. Mata ele, mata ele. Aqui foi a caverna que eu entrei, ó. Mas não tem mais. Quer ver, ó? Vou entrar aqui e não tem mais recurso, mano. Câmaras fúnebres. Talvez tenha spawnado... Caveira. Caverna que a gente limpou durante a live também. Tá muito escuro aqui, Jesus. É. Não tem mais nada, não spawna a loot. E o problema é que eu acho que para encontrar outras cavernas agora, a gente vai ter que ir de barco para outras ilhas. Olha ali. A gente está em uma ilha. Eu vou ter que circular, então, ao redor aqui. Para ver para que lado, mais ou menos, tem uma ilha que eu consiga... Um terra que eu consiga enxergar. Para lá tem. Ali do outro lado tem, ó. Para lá tem umas montanhas... Ah, não. Aqui do outro lado tem. Aqui do outro lado tem. Derrubaram, por aí. Não vai derrubar a outra. Ah, claro. É impressionante esse bicho. E esse aqui ainda tem estrela ainda. Esse é um chatão de carteirinha, velho. Esse foi promovido a chatão mesmo. Tem que dar com essas madeiras aqui. Pegam em ti e já era, velho. Não derrubou outra árvore aqui. Ah, Blake. Quanto é que está o jogo? Mano, não sei quanto é que é. Na época eu acho que eu paguei uns 40, 50 reais. Não sei quanto é que está hoje em dia no Steam, velho. Vale a pena ir lá. Dar uma conferida. A habilidade de cortar a armadeira aumentou. Que agora eu já consigo fazer uma bancada, uma casinha e um barco. Eu nem lembro o que eu preciso para fazer um barco. Espera aí. Eu preciso de casinha para fazer barco? Olha a questão aqui. Que quando eu não preciso. Ah, eu preciso da bancada e preciso de um fragmento de couro. Aí é que me quebra. Quanto fragmento de couro eu tenho? Falta três. Ah, realmente. Eu vou ter que ir de atrás disso aí, velho. Eu vou ter que conseguir esse fragmento de couro de javali. Eu acho que eu tenho lá na base uns dois ou três. Se eu tiver dois ou três, eu tenho o suficiente já para fazer um barco. Pô, essa aqui é uma nova madeira, cara. É a madeira de pinheiro. Olha lá. Liberou novas coisas. Uh, liberou novos itens para a base. Liberou um novo... Nossa, liberou uns bagulhos novos para nós, cara. Isso. Vai jogando bagulho na árvore aí para nós, hein, mano. Vem, que eu bato em ti na árvore junto. Isso. Isso, boa. Quebra o tu e a árvore junto, mano. Nossa, eu vou levar essas madeiras de pinheiro para a base. Liberou uns itens novos para nós. Parece que é um porrete melhor. Cara, essa árvore não cai, mano. Mate nos dois aí. Caraca, madeirinha nova, velho. Dá as duas madeiras, né? Mas ela dá uma madeira também... Eu vou levar todas elas. Isso aqui é uma parada que, se eu não me engano, mais para frente a gente vai precisar. Esse cardo aqui, ó. Eu tenho para mim que esse item é importante. Eu lembro. Eu lembro. Eu acho que ele é importante. Pedra, eu não lembro se eu preciso para o barco ou eu tenho semente de pinho. A madeira basicona eu vou largar. Vou pegar só a madeira de pinheiro. Deixar a basicona aí por enquanto. Vamos focar só nessa daqui e levar ela para a base. Já que eu vou ter que voltar na base... Eu não vou conseguir, eu acho, ir... Ah, estragou o meu... Ah, mano. Eu vou ter que arranjar couro de... Realmente, eu preciso de couro de javali. Eu vou voltando por aqui, então. Eu vou ver essa parte aqui das ilhas para ver se, de repente, não tem uma tripinha que leve para uma outra ilha ali do lado que não está aberta no mapa ainda. Pode ser que tenha, velho. Olha aquele cervo lá. Aquele cervo lá. Ué. Minha flecha está... Aquele cervo que escapou de mim. Te encontrei. Obrigado, mano. Deu duas peles. Ele dá mais material quando tem estrela. Aqui, aqui, aqui. Tu mesmo. Tu mesmo que eu preciso. Vem cá. Vem cá, Zé Ruella. Dá mais de um couro aí. Aí, deu um couro só. Mais dois eu consigo fazer o barco. De mais dois dele. Eu estou circulando para ver se eu encontro, mas ao mesmo tempo eu quero o javali. Caveira. Javali. Olha aí o que eu encontrei. Olha o que eu encontrei sem querer. Vem cá, javali. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, tem uma reunião de bicho aqui, cara. Tem uma reunião de bicho aqui. Tá, eu já tenho o que eu preciso. E eu acabo de encontrar uma caverna. Vem cá, tiozão. Vem cá, vem cá, vem cá. Cola aqui, cola aqui. Ele quase morreu para o lagartinho. Nossa, que merda, hein, mano. O que você tem aí? Cabo de lagarto. Tá, deixa eu ver qual é que é dessa caverna. Vou entrar aí. Mano, se tiver câmeras funerias. Se tiver o minério que eu preciso. Nossa, eu já encontrei um. Logo de cara. Para começar bem, já encontrei um. Já ouvi barulho de caveira. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Zerruela. Olha eu aqui. Não é possível. Pode ficar parado aí, mano. Você não está passando na porta, não, cara? Eu não sou idiota, não. Eu vou lanhar a caceta em ti daqui. Dane-se. Mano, esse é imbecil. Fica parado aí me olhando. Cara, se eu conseguir mais três... Mais um. Mais um. Volta dois. Nossa, tem que ter dois, mano. Volta um. Cara, a próxima luzinha vermelha aqui a gente vê... Se tiver mais um desses aqui... Pera aí. É um. Só para ter certeza. É um. Está faltando. É um. É um. É um. Eu tenho quatro aqui. Tem três, né? Tá. É um. É só um que está faltando. Meu amigo, aí... Aí... E vai ter. Vai ter, mano. Isso aqui está grande demais para não ter. Nossa. Cara, melhor do que... Do que... Encontro... Ai, lá vem ele. Só não posso morrer aqui dentro. E eu tenho que... Tá, eu tenho que saber sair. Para cá que sai. Para cá não tem nada. Não, mas se tiver mais daqueles... Se puder ter mais, eu agradeço. Porque a gente precisa de mais, né? Filho de uma rapariga. Olha aqui... Esquereto lazarento. Cara, se puder ter mais, eu aceito, mano. Quanto mais daqueles ali, melhor. E aí? Opa, quero. Tem como pegar tudo aí. Isso, pô. Peguei. Mais osso aqui. Osso a gente precisa muito para fazer upgrades também. Sei que está escuro, gente. Não tem o que fazer. Eu estou em uma câmera fúnebre, né? Mais dez flechas. Flecha de silix. Eu vou jogar fora esse rabo aqui. Cara, eu joguei meu rabo fora, mano. Sensacional. Só aqui você vê esse tipo de conteúdo, mano. Conteúdo assim é só aqui, velho. Essas respirações de uns bichos que não estão aqui me assustam. Acabou. 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 Nossa, mano. Não. GG. 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 Já zerei. Zerei. Zerei hoje. Zerei hoje. Zerei o dia. Nossa, você não tem noção, mano. Sem querer eu encontrei isso aqui. Que decisão sábia de dar a volta na... Decisão sábia de dar a volta é foda, né, mano? Ainda bem que eu... Não, a quinta série hoje está aflorada, né, mano? Ainda bem que eu decidi vir aqui ver isso aqui, cara. Para ver se tem alguma ilhazinha mais próxima aqui. Eu vou fazer o contorno na ilha aqui. Que eu ainda quero tirar essa dúvida para ver se tem... Aqui, podia... Podia não, tem. Ai, caralho. Lembra que eu falei das colmeias que se encontrar você consegue... É. Vamos ver se eu consigo a abelha agora. No caso, é roela. Aquele lá é chatão. Ele vai vir. Aí eu vou quebrar. Hum, como é que eu vou quebrar isso aqui agora? Eu consigo quebrar. É, veio o chatão nível 2 aqui, ó. É isso porque vocês não viram ainda o xamã. O xamã é o mais chato deles aqui. O xamã, ele se cura. Ainda fica jogando uns bagulho em ti. Isso aqui eu derrubo assim, ó. Um arco. Vamos lá. E dropou, hein. Dropou a abelha para nós. Eu não vou poder pegar ela. Eu vou ter que largar alguma coisa. Jogar alguma coisa fora. O que vai ser jogado fora? Madeira? Essa lança? Pô, eu vou jogar essa lança que eu não estou usando, mano. Essa lança eu não gostei dela, sinceramente. Javali, oi. Javali, te amo. Vem cá. Morreu. Não quero tua cabeças, mano. Pode ficar aí com a tua cabeças. Ah, lagartinha chata pra cacete, tá, mano. Esse vai me seguir. Ah, que isso? Aquela truta pulando lá, mano. Olha lá, olha lá. Um atum. Ela é um atum, né? Véi, realmente a nossa ilha que a gente vai ter que ir é pra lá. Procurar recurso. Vamos ter que pegar um barco. Logo a gente vai ter o Dracar. Aí fica mais fácil. É pertinho, mano. É aqui, ó. É mais ou menos aqui. Não é mais longe que isso, não. Ainda bem que é do ladinho, velho. Ah, pra lá não tem... Pra lá... Cara, até... Até parece que eu estou vendo algo pra lá, ó. Mas não é grudada na nossa ilha. Não é. A gente vai ter... Pra sair daqui agora, a gente vai ter que usar barco. A gente chegou nessa ilha de barco. A gente spawnou nessa ilhazinha aqui. Foi lá que a gente teve que ir lá de barco e matar o boss. Nosso barco tá por aqui, ó. E voltamos pra cá. Infelizmente, a gente escolheu um local meio ruim pra fazer. Tem moedas aqui. Tá, já peguei os materiais. Só que eu não consegui trazer os cobre junto, né. Eu vou colocar ela aqui. Por enquanto. Aí agora... Tá, o Guim vai vir falar comigo, mas eu vou dormir primeiro. O Guim... Até a próxima... Até o próximo dia, Guim. Relaxa aí. Ah, isso aqui precisa de cinco também pra produzir o carvão, mano. Entendi. Agora eu entendi. Agora tudo fez sentido pra mim. Me dá esses doze aqui. Guarda a pedra. Oh, o cobre é muito mais pesado que a pedra. É bizarro, velho. Ele é muito mais pesado que a pedra. Que pesado. Olha o boneco quando tá pesado, mano. Ele parece que tá triste, ó. Ai, que merda, cara. Eu tô sozinho aqui. Ninguém tá me ajudando, pô. Olha lá. Caraca, o cara tá muito triste, mano. Dá uma ligada. Ali. Caraca, mano. Não posso nem jogar meu Free Fire, porra. Descansa. Joga aí no chão. Descansa. E aí, cara? Você construiu uma fundição. Deposite minério bruto nessa fornalha para derreter todas as impurezas até que fiquem apenas as barras. Tá, isso aí eu tô ligado, mano. Você vai precisar de carvão para... Ah, mano. Precisa de carvão para abastecer isso aqui. E abastece aqui, né? Ó. Tá cheio. Ah, é verdade, mano. Tem que botar o carvão. Eu tinha esquecido. Não podemos produzir ainda. Carvão. Tem como fazer carvão de uma outra forma. Aqui é o quê? Você... Eu tenho carvão ali. É, precisa de mais minério de Surtling também. Ó lá. Agora vai começar a produzir a primeira barra. Quando cair a primeira barra aqui, vai liberar itens para a gente fazer. Vai liberar todos os itens que a gente pode fazer com o cobre. Quer ver? Vamos esperar lá ficar pronta aí. Já liberou alguns itens novos que eu posso fazer com a... Aliás, aonde é que liberou? Foi nos móveis? Ah, foi aqui, ó. Na verdade, foram colunas diferentes, né? Que são feitas com essa madeira agora. De imobília liberou o banco de tronco. E é só isso. E aqui está a barra de cobre. Liberou a for... Ah, nova peça de for... Pera aí. Liberou uma nova bancada? Liberou. Precisa de seis cobre e quatro carvão. Uh, eu não sabia disso, cara. E ela vai... Nossa, mano. A gente vai ter que repensar isso aqui. Porque essa bancada, ela vai ter que ficar aqui, ó. Eita, vai ser mais uma forja. Que é nessa bancada que vai ser feita as ferramentas de... Moldadas a cobre e ferro, enfim. Mano, doideira. Deixa eu ver qual foi os materiais que liberou para a gente fazer aqui também. Que teve uns itens novos. Aqui, ó. O que foi novo aqui que tem para fazer? Ah, mano. Escudo de osso. Muito interessante. Posso fazer esse escudo de osso. Bloqueio de dano, trinta e dois. Ó, o de madeira é dez. Não, peraí. Esse aqui... Bloqueio de força vinte. Esse aqui... Dez. Não, bloqueio de força cem. Ah, mas é a mesma coisa. Esse aqui é o melhor. Ele é mais pesado, mas... Tem três troféus de esqueleto aí, mano? Tem três troféus de esqueleto aí? Tem um. Cara, é de se pensar, hein? Capa de pele de cervo, arco. Isso aqui. Quebra gamos. Esmagador de oito a quatorze de dano. Perfurante de dois a três. Bloqueio de força. Isso aqui dá para fazer com... Troféu de cervo a gente tem. Eu posso fazer ele, inclusive. Ele é mais forte que um porrete, mano? Fazer ele. Só para a gente ver. E temos aqui alguns outros itens novos ou não? Acho que não. É só na outra bancada. Tá, guarda aqui os troféus. E guarda aqui os couros que sobraram. Sobrou dez. Peguei muito couro, né? Durante esse vídeo. E as barras aí ficaram prontas quantas? É, não vai ficar pronta mais porque... Só três, né? Porque falta carvão. Bom, durante a live a gente vai fazer barco. Vai para outras ilhas procurar mais... Olha o tamanho que é isso aqui, mano. Olha o tamanho que a gente é perto desse terreno. Não é nada, velho. A gente vai para outras ilhas. Deixa eu só ver o bagulho novo ali. Cadê? Olha lá. Cacete, mano. Olha o tamanho desse treco aqui, cara. Tá porra, irmão. Olha o tamanho dessa brincadeira. Ô, louco. Caraca, mano. Ele é muito brabo. E ele dá um dano em área, né? Olha só. E o dano dele é assim mesmo. Muito legal, velho. Bom, gente. Curtiram o meu raio? Se vocês quiserem mais, deixa o like. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal do Anderson. No canal do Fuga. E no canal do Kai. Se eu não esqueci, vai estar na descrição. Mas qualquer coisa. Anderson FPS. Fuga Games. E Aventuras de Kai. Que vocês vão encontrar os três canais aí, tá? Likezão. E é nóis. Tamo junto. Tchau.